Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas das características daquelas pessoas que conseguiram atravessar grandes processos de evolução nas suas vidas, que atravessaram processos de progresso e alcançaram muito sucesso nas suas vidas pessoais, nas suas carreiras, enfim, pessoas que conseguiram triunfar por muitas adversidades e conseguiram alcançar todos os seus objetivos. Eu reuni aqui cinco dessas características que você vai encontrar também, se você pesquisar, a internet tem uma enormidade de conteúdo sobre este tema, então você vai encontrar muitas pessoas falando disso, porque é um tema muito recorrente. Então, muita gente fala nisso porque é uma técnica que funciona bastante bem e avaliar as características desses indivíduos acabam nos inspirando a também tomar nossas próprias decisões, seguir os nossos próprios passos e assim acabar alcançando os objetivos que nós também desejamos. Então, eu reuni aqui cinco dessas características para conversar com vocês e a primeira delas é que esses indivíduos que conseguiram alcançar grandes sucessos nas suas vidas, eles têm como característica, uma dessas características é uma identidade positiva e vitoriosa a respeito de si mesmos. Então, são indivíduos que não se sentem derrotistas, não se sentem derrotados com facilidade. Então, se ele sofre ali uma derrota, aquela derrota não é encarada como definitiva, mas sim foi uma derrota momentânea. Então, se eu estou num combate e eu perdi o primeiro round, tem o segundo round, eu não fui derrotado ainda, ainda tem o segundo round. E se eu perdi aquela luta, tudo bem, tem a próxima luta. Então, essa visão positiva de si mesmo, essa visão vitoriosa de si mesmo, de que as adversidades são transitórias e que se você sofreu uma pequena derrota hoje, essa é apenas mais uma batalha, a guerra continua e você continua lutando, isso dá a você a possibilidade de continuar, de se manter focado nos seus objetivos de longo prazo. Então, essa é uma das características essenciais dessas pessoas que conseguiram triunfar e são muitos os nomes. Você imagina, por exemplo, o Steve Jobs, que foi fundador da Apple, ele foi banido da Apple, né? Então, se ele tivesse entendido isso como uma sentença, ele provavelmente não teria feito tudo o que fez, que acabou fazendo com que ele fosse novamente convidado para voltar para a Apple e desenvolver todas essas maravilhas que a Apple nos trouxe, né? Essas maravilhas tecnológicas que a Apple nos trouxe depois do retorno do Steve Jobs para a Apple, né? Porque é uma empresa extremamente inovadora. Então, essas pessoas que obtiveram muito êxito, elas têm essa como uma das características mais fortes, né? É uma visão muito positiva e vencedora de si mesmos. Então, segunda característica, tem uma visão clara de o que querem ser e de onde querem chegar. Então, ter clareza sobre qual é o seu propósito na sua vida, sobre o que é que você quer da sua vida, também vai te ajudar a manter o foco naquele processo de crescimento, naquele processo de evolução, manter o foco nos seus objetivos de longo prazo, ter clareza do que é que você quer exatamente. E as suas decisões, quando você sabe o que é que você quer da vida, as suas decisões se tornam mais certeiras, mais assertivas. Você consegue dizer não muito mais facilmente para aquilo que te tira dos seus objetivos. Então, essa também é uma característica que eu considero bastante boa. Outra característica é uma comunicação compatível. É importante que a sua comunicação seja compatível com quem você quer ser. A programação neurolinguística nos dá várias lições de como o nosso corpo, nosso organismo somatiza aquilo que nós falamos, a forma como nós nos comunicamos. A gente acaba se transformando naquilo que a gente diz. Quando você fala muito que possui determinadas características, é natural que você acabe assumindo essas características. Pelo simples fato de falar que tem essas características, como que você tem valores e características que são compatíveis com aquilo, você acaba assumindo essas características. Então, isso é extremamente importante também, que você tenha uma comunicação que seja alinhada com os objetivos que você tem. Então, se você precisa de entusiasmo nos seus projetos, tenha uma comunicação que também seja cheia de entusiasmo. Então, fale com entusiasmo, fale com verdade, com clareza, com transparência. Tenha uma comunicação que seja compatível com aquilo que você deseja alcançar, com a postura que você quer construir, com a imagem que você quer transmitir para as pessoas e para todos que estão à sua volta. Então, essencialmente é isso daí. A quarta característica é ter humildade para aprender. E entenda, pessoas prepotentes, arrogantes, não aprendem. Ou, pelo menos, aprendem muito menos. Porque a prepotência pressupõe que o prepotente já saiba mais do que qualquer outra pessoa. Então, o prepotente não aprende porque ele não considera que o outro sabe mais que ele. Então, ele acha que ele está acima, ele está a um nível superior. É como aquele aluno que não assiste as aulas em determinado professor, porque acha que o professor é velho, o professor é ultrapassado, o professor é isso, o professor é aquilo. Então, a atitude de prepotência dele o impede de aprender muito com a experiência daquele professor. E assim, em várias fações das nossas vidas, a gente se reveste de alguns escudos para nos proteger atrás dessa prepotência de que sabemos muito. E isso nos impede de aprender, muitas vezes, coisas que serão diferenciais nas nossas vidas. Talvez, aquilo que você hoje tanto se queixa e que os resultados que você tanto almeja não estejam vindo para você, porque talvez esteja te faltando a humildade para aprender aquilo que está faltando para complementar a sua performance. Então, tenha humildade. Tenha humildade para aprender que isso é um grande diferencial e uma característica de grandes empreendedores, de pessoas de muito sucesso. Tenha humildade para aprender sempre. Não importa o tamanho da conquista, não importa que montanha ele já subiu. Esse cara, ele sempre tem em mente a ideia de que pode aprender mais e de que é um eterno aprendiz, porque somos mesmo eternos aprendizes. Então, tenha essa humildade para aprender sempre. E outra característica, a quinta característica aqui, é praticar o princípio da milha extra. O que é que é o princípio da milha extra? É você ir além, além do necessário. Você fazer mais do que o necessário. Pessoas que fazem só o necessário, colhem apenas o necessário. Se você quer mais, você tem que fazer mais. O Bill Gates tem uma frase que eu gosto muito, até anotei aqui, não sei onde é que ela está, mas eu vou encontrar. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Então, para alcançar esse algo mais, é preciso fazer o algo mais. Então, se você comparar, por exemplo, a sua semana, sua semana de trabalho, a sua rotina durante a semana com uma corrida de Fórmula 1, eu vou te dizer o seguinte, que os dias da semana são as curvas. E você tem aqueles altos e baixos e aquelas curvas durante os dias da semana, de segunda a sexta-feira. E no final de semana, no sábado e domingo, são as retas. Você tem retas de tranquilidade e calmaria nos finais de semana. Se a gente for pegar isso e fazer a analogia com o que se passa dentro de uma corrida de Fórmula 1, você vai observar que durante as curvas não se fazem ultrapassagens, ou pelo menos é muito difícil se fazer ultrapassagem nas curvas. Onde você realmente consegue ultrapassar o seu adversário, onde você consegue ultrapassar o seu rival, é na reta. Nas retas é onde você consegue ultrapassar. Então, nos finais de semana é onde você consegue aquela milha extra, aquele algo mais que os outros não estão fazendo, e que se você fizer, vai te colocar um passo adiante, vai te colocar um metro adiante, depois muitas milhas adiante. Então, é no final de semana, naquele momento em que todos estão descansando, ou brincando, ou se divertindo, que você consegue fazer a sua ultrapassagem, se dedicando, praticando aquela milha extra, dando aquele algo mais, fazendo aquele esforço mais. Se é para passar num concurso público, o final de semana é importante. Se é para aprender uma habilidade nova para a sua profissão, o final de semana é importante para isso. Não estou dizendo que você tem que sacrificar todos os finais de semana da sua vida, e sacrificar a sua vida em família. Isso nem é saudável. Mas é importante você ter o final de semana como aquela reta, aquele período em que você vai construir o que os outros estão deixando de fazer, e que assim vai te colocar um passo adiante, uma milha à frente. Então, essas são características que eu considero bastante importantes, e que são diferenciais mesmo, são características que são observadas nessas pessoas que conseguem êxito extraordinário nas suas vidas, e se você adotar, eu acredito que vai funcionar para você também, como tem funcionado para mim em várias situações, muitas dessas características aqui, eu não sou bom em todas elas, mas eu me esforço bastante para ser, porque com essas características, exercitando essas práticas, é possível conquistar muito mais do que aquelas pessoas que simplesmente são indiferentes a essas atitudes, indiferentes a essas características. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por ter me assistido. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.